Durante dois anos eu me esclusei aqui a aceitar uma iniciativa do Pato Alvacinha, que queria que eu e o Rui Castelar estivéssemos abraçados numa noite de festa. E eu sempre disse, não merecia isso, porque eu entendo que isso é sempre, digamos assim, quase o padrão ao ex-libris, ou de quem fica ou de quem já foi. Eu quero continuar. Completavam-se, em dezembro, 40 anos da minha atividade, da primeira vez que vi o meu nome assinando uma peça, e aconteceu isso na revista Flama, e hoje, exatamente, 40 anos e meio. E fiz questão, realmente, de aceitar essa oferta muito bonita do Vítor Seix e da sua equipa do Pato Alvacinha, porque tive a sorte de encontrar também bons amigos, como o Carlos Graça, como o Joaquim Graça, como o Mozinha, como pessoas que tiveram a gentileza por realizar um tapete de bludo em que, tanto eu como o Rui Castelar tivemos essa chance de receber gente muito boa, muito fina, de vários tratos e de várias qualidades, como foi, por exemplo, encontrar toreiros, esportistas, artistas, empresários, figuras do foro, figuras da vida política, da vida pública na generalidade, e todos dizerem que não é ainda tempo de vocês irem embora. Com que idade é que começaste nestas lindas? 19 anos. Qual foi o teu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho foi, digamos assim, impresso em dezembro de 49, na revista Flama, foi uma entrevista com o Félix, o Defesa Central do Benfica, e deram-me esse trabalho para fazer, porque eu apareci na Flama, com um prémio, naquela altura era a Chama de Maio, tinha ganho o concurso entre alunos de liceus, e isso foi, digamos assim, uma alavanca para poder ir para lá. Mas deram-me algum trabalho mais difícil, disseram-me a um jogador do Benfica, que é o Félix, que há dois anos não dá entrevista a ninguém. Você vai fazer entrevista. Eu demorei três meses para fazer entrevista. Um mês para saber como é que havia de falar com o Félix, um mês para já pedidos ao Félix, e um mês depois de entregar a entrevista para ela ser publicada. Foi em dezembro de 49. Esse foi o teu primeiro trabalho na imprensa. Mas tu tens trabalhado para a rádio e também para a televisão. Sim, senhora. Já agora, fala-me de outras colaborações. E na rádio, a primeira coisa que fiz, assim já a nível de maior destaque, foi na vigésima, e foi na Rádio Ornascença, com o Joaquim Pedro, o João Martins e o Armando Marques Feira. Mas depois, o grande impulso foi dado, nem então a Rádio Clube português, porque nos programas de Gilberto Cota, eu e o Orlando Dias Agudo, tínhamos todas as manhãs uma conversinha em termos desportivos. Tu és um homem da comunicação. Mas qual destes meios te dá mais prazer? Fazer rádio, escrever ou qualquer delas? Não, acontece uma coisa. Aquilo que eu escrevo agora, amanhã para mim parece-me desusado e velho. Está cheio de feitos. Aquilo que eu digo na rádio, embora nem tudo se perdendo, como costuma dizer o Fernando Corado Ribeiro, e muito bem, parece-me que é talvez de maior qualidade, exige mais condição. Em termos de televisão, a gente sabe que há um cerceamento muito grande à iniciativa pessoal de cada um, mas qualquer maneira, acho que as três entidades, que se juntam e que fazem permitir uma simbiótica, é a comunicação. Tu trabalhas normalmente para vários jornais, e sobre o mesmo acontecimento, falando do mesmo acontecimento, não corre-se por vezes o risco de repetir-se, ou para cada um, é natural, é natural que por vezes isso possa quase acontecer, mas eu tenho o cuidado de, para semanário, ou para jornal diário, ou através da rádio, não me repetir, embora mantendo o mesmo conceito, eu não posso nunca dizer que, por exemplo, numa equipa brilhou A, B e C, e depois fazer uma flutuação, e dizer que já foi o DEF, noutra crítica. Eu faço sempre o cuidado, de, sem menosprezar o princípio geral, fazer oscilações, de modo a que possa cativar também o ouvinte ou o leitor. Por entanto, nos tem muito na vida profissional. Já agora, recorda-me os momentos mais significativos da tua carreira. Eu tive momentos muito tristes. Fiz a reportagem do incêndio de Dona Maria, do incêndio na igreja São Domingos, do choque de comboios no Porto, na estação da Trindade. Fiz o desenvolvimento de terras, em que morreu também muita gente, na Givalta, e tive momentos muito bons. Como, por exemplo, entrevistar o Papa, ter a sorte de conhecer, digamos, famílias reais, e ter viajado por 63 países, que era coisa inacessível, se não tivesse estado no campo desportivo e no campo artístico, no campo jornalístico. Tu consideras-te um repórter, sensualmente, ou não? Não, não. Eu acho que falta muito para ser um bom repórter. Eu creio que sou um mediano cronista, e um sofrível repórter. Há excelentes qualidades em muitos outros amigos meus. Mas, aliás, tu consegues ligar as duas coisas. Eu tento, eu tento fazer isso, mas é realmente extremamente difícil, e só está ao alcance de pessoas, como, por exemplo, o Batista Bastos, ou o Diniz Machado, ou o Marcos Amojal, ou o Jaquil Utrea. Esses eu considero que são realmente os potenciais máximos da nossa classe, e que todos nós devemos, não copiar, nem imitar, mas seguir. Olha, tu há pouco falavas dos apontamentos tristes. Às vezes, a carreira de um repórter, o que conta é o trabalho que se faz, e não propriamente o acontecimento. Quer dizer que tu ligas o teu trabalho ao próprio acontecimento? Eu ligo, eu ligo. Eu vi, por exemplo, o atentado do padre Crono ao Papa a um metro de mim em Fátima. Eu estive, quando estive na Índia, quando da vida militar assistia a ataques, e inclusive, sucederam mortes ao pé de mim, assistia a muitas coisas realmente que me contaminaram, digamos assim, mas sempre tentando depois fugir ao quente da notícia para friamente a transmitir. Como, por exemplo, aconteceu nos Jogos Olímpicos de Munique, onde eu estava com o Mário Muniz Pereira e ao lado do Eduardo Gageiro, e os assaltos e as mortes foram a 10 metros de mim, presencia tudo de um dia e meio. Embora sendo um homem emotivo, consegues a frieza necessária nos grandes momentos? Sim, sim, eu acho que consigo. Ainda que por vezes, como aconteceu quando foi das grandes cheias, eu estivesse a fazer a reportagem escrevendo e a chorar. Então,